Fala galera, eu sou a Priscila Cavalcante Eu sou Marcelo Carpentier E hoje a gente vai trazer pra vocês uma cerveja Que é a medalha de ouro em cerveja e em representatividade É uma cerveja sapatão, feminista e é uma baita cerveja, mano Uma cerveja premia daça, feita por mulher E com uma mensagem dessas Ah, meu camarada, segura o seu pocotó, porque tudo dos outros É cerveja! Quem é de fora não tá sabendo, mas o mercado de cerveja artesanal É composto essencialmente por homens brancos, cis, héteros, etc, etc, etc E portanto, por mais que não seja todo mundo Uma parte dessa galera foi destilando machismo por esse meio Quer dizer, fermentando Recentemente tivemos vários vazamentos de comentários pra lá De escrotos em grupos do WhatsApp Comentários racistas, machistas, enfim, lamentável Teve o caso da sua mulher Sara Araújo E da cervejaria Implicantes Que sofreram vários ataques racistas Mas não é só no mundo virtual que essas coisas acontecem As mulheres cervejeiras têm que ouvir um monte de gracinha nas feiras, por exemplo Mano, imagina só Tu carinhosamente fez a sua cerveja Você pensou, pesquisou os ingredientes Fez a braçagem Tudo com paciência e precisão Aí você tá toda orgulhosa do seu trabalho No seu estande E chega uma vaca, prova e mete um Hum, parabéns Mas que breja boa Eu gostaria de falar com um homem responsável por essa cerveja O mestre cervejeiro se encontra Fora os Olha, eu acho um absurdo Mulher não deveria ir ao bar sozinha Ou fulano Fez uma cerveja fraquinha É pra mulher É uma galera que acha que agora paladar tá ligado a gênero Tipo, meninas usam rosa e bebem American Pale Whale Meninos usam azul e tomam Monique Hedges Eu gostaria de passar essa vergonha no crédito, por favor E uma Monique de 300 pra viagem Tá foda, né? Sim, parece idiota, mas é real E por conta disso, alguns movimentos surgiram Como o coletivo Cerveja por Elas E Cerveja é Coisa de Mulher, sim E é por essas e outras que uma cervejaria como a Sapatista É mais do que necessário E não apenas pela representatividade LGBT e feminista É porque, meu amigo, a Sapatista manda bem pra caramba nas cervejas Se liga A breja surgiu no ano passado, em 2019 E já ganhou uma pá de prêmio Dá pra dizer que a Sapatista é sapateia na cara do machista Saba na cara da inimiga E hoje a gente vai apresentar algumas delas pra vocês Portanto, meninas, meninos e meninas Fiquem ligados porque vocês vão querer conhecer elas Essa é a Olga É o Pilsen da Sapatista Ela tem um amargor suave na nave Só 13 na escala de BU E a gradação alcoólica é 4,7 Pra deixar ela bem suave pra beber É, claro que é uma cerveja muito leve e puro malte O nome dela é em homenagem a Olga Benário Tem inclusive um filme muito legal sobre ela Chama Olga Foi uma mulher revolucionária Ela lutava contra as desigualdades E foi perseguida durante a ditadura Vargas E entregue aos nazistas para ser executada Olga é resistência e luta Uma breja com esse nome carrega uma resposta enorme Deve ter muita personalidade Eu tô louco pra provar Então vamos nessa Nossa, o cheiro subiu mesmo Subiu, tô falando Tá, a coloração dela é bem bonita Bem dourada O cheiro é Pilsen, assim, normal É, mas é intenso Uhum Uau É Seríssimo Uau numa Pilsen? É Eu gostei mais dessa do que a minha favorita Cara, lembra muito a sua favorita Não lembra? Lembra muito a sua favorita Que a gente não pode dizer o nome Não E é uma senhora cerveja É uma cerveja muito boa mesmo Muito gostosa Muito boa Bem refrescante Sim Leve Leve de beber Muito gostosa Coloração 100% Cheiro 100% Sabor 100% Diga lá, qual sua nota? Olga Benário 10 Impressionante 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 Bom, eu não quero botar o A vareta lá em cima Porque eu acho que ainda vem coisa boa por aí É Eu dou uma nota 9 9 Só não tô dando 10 Porque eu tô muito curioso pra ver o que eu tô na frente A próxima cerveja é em homenagem a Maria da Penha A mulher e a lei que leva o seu nome Vocês sabiam que a lei é de 2006 Mas mesmo assim Só 10% dos casos de violência contra a mulher são denunciados? Pois é Essa cerveja é um grito contra isso E você sabe como ela faz isso? Inundando a nossa boca de sabor É uma cerveja do estilo belga Do tipo Sazon Ela leva adição de butiá na fórmula O que acrescenta uma complexidade nos sabores da levedura Butiá, pra quem não sabe É uma frutinha muito comum no Rio Grande do Sul De onde vem essa preta? E se ela parece exótica por causa disso Saibam vocês que a Maria da Penha Ganhou medalha de bronze na categoria Fruit Beer Do maior concurso cervejeiro do Brasil O concurso brasileiro de cerveja Vamos provar que eu tô curiosa Eu tô muito curioso Porque é a primeira vez que a Pri vai tomar uma Fruit Beer Então, a outra também subiu o aroma Logo que você abriu Eu tô sentindo E eu não sei se é, gente Mas parece um cheirinho de frutas vermelhas Ah, é? Eu não sei se a... Qual é o nome da frutinha? É butiá Não sei se ela é uma fruta vermelha Mas tem cheiro dele Vamos ver Tem, tem Tem estranho, né? Frutas vermelhas Que estranho Tá, vou provar A cor é linda, a cor da cereja É mais escura que a outra Me lembra uma cerveja que a gente andou provando recentemente Inclusive que tá aqui no canal Fica a dica Mas a gente nunca tomou nem uma cereja de kombucha Eu nunca provei essa fruta Tô até curioso também Então, quando você bota na boca Dá uma doçura E aí depois some quando você engole E aí vem um amargor Vem um suave amargor Não é muito amargo Ela é bem diferentosa Eu gostei E aí? Qual é a sua nota? Ela é bem diferente Não vem um sabor Violento Violento de fruta nem nada Eu acho que eu dou pra ela um... 7,5 É... Eu achei que o Butiá trouxe uma coisa que eu gosto Quando eu provo uma cereja de três Que é algo novo, né? É um sabor novo Diferente É... Eu vou... Eu vou ficar com... 7 Ok Porque eu sei que vem coisa melhor pra ele A inspiração da próxima cerveja da sapatista Vem lá do Egito Antigo É claro que eu tô falando Da Candace Momento Cultural Candace era o título atribuído a rainhas guerreiras do sul do Egito antes da era cristã Elas governavam o reino de Meroé Comendavam o exército, o comércio, as relações diplomáticas, enfim, a porra toda Meu filho não quero homem, não quero comida Além disso, elas também eram chamadas de rainhas mãe Por quê? Porque elas tinham o apito final sobre a decisão do próximo faraó Também era a responsa delas A Candace é uma Amber Ale Ou seja, é uma cerveja de alta fermentação, diferente das lagers Além disso, ela tem coloração ambar E por isso o nome dela, sacou? É, além disso, essa cerveja aqui Ela tem adição de café Catuaí Vermelho Que é natural justamente daquela região Arábia, Etiópia Talvez por causa do café O Ibu da Candace já vai pra 30 Sobe um pouco em relação às que a gente tomou antes A gradação alcoólica continua suave Uns 4,5 Uma Amber Ale com café Parece uma combinação poderosa Poderosa como as Candace Vamos lá pro Egito? Incrível Ok, a cor é ambar, como eu tinha falado Mas é lindíssima, é intenso, né? Muito bonito E aí? E aí? Ó, a Caeta já não chega? Cuidado É um cheiro refrescante, mas ao mesmo tempo amargo Ah, é uma Ale As Ale tem um cheirinho assim Hum, e aí? É refrescante, mas é mais amargo Dá pra sentir o amargor, sim Café Você sentiu café? Sim Eu senti o café Sim, sim, sim Senti Eu senti o café Sua nota Beleza, beleza Ela é familiar Ela tem café Que é uma coisa que eu gosto E que eu acho que tem tudo a ver Tem tudo a ver A Ale Eu acho que a Ale Normalmente tem um gosto muito denso Café dá um up Não achei ela nem um pouco densa Realmente ela é bem suave Bem leve de beber A brinca dele É, a brincabilidade dela é alta Eu vou dizer A minha nota Pra essa breja É oito Eu gostei muito dessa breja também Estamos concordando Porque a minha nota também é oito Incrível, gente Olha aí É um feito incrível Concordando nós E por fim Mas não menos importante O carro-chefe da sapatista E não é à toa Que ela tem esse nome Incendiária Foi a primeira cerveja da sapatista E como um coquetel molotov Ela incendiou o meio cervejeiro Em 2019 Essa cerveja Ganhou medalha de ouro Na Copa Sul-Americana de cerveja E prata Na Copa Internacional de cerveja De Porto Alegre Gente, quanta cerveja boa Tá por aí há anos Sem ganhar um prêmio A incendiária promete É pra calar de vez A boca dos mundões Que dizem por aí Que cerveja de mulher Tem que ser fraquinha A incendiária homenageia a Louise Que foi pertencente à comuna de Paris E que lutou contra o conservadorismo Na época de Napoleão III Ela era Incendiária A incendiária É uma ré de IPA Lopulada Com leve sabor caramelo Ela tem um potente IBU de 45 E a gradação alcoólica De 6% É uma IPA Tá preocupada? Tô Mas eu admito Que eu tô curiosa Porque é uma cerveja premiada Então vamos incendiar Essa degustação Hora da verdade Ok Eu acho que ela também Tem uma coloração lombar Muito bonita É É um cobre, né Talvez um acobreado Ela é um pouco mais escura Que a outra Sim Ela tem um cheiro frutado Ah, é? Clássico Cheiro de IPA Inconfundivelmente Sim, o cheiro é gostoso Mas não tá certo, gente Não tá certo, é Tá te incendiando por dentro O cheiro é muito gostoso Um frutado é gostoso Não tem cheiro de maracujá Senhora Priscila Eu já falei Que toda cerveja frutada Tem maracujá Em sua fórmula Querendo ou não Caramba, a senhora é IPA Então Eu acho que pela Gradação alcoólica Dá uma Dá uma esquentada Na garganta Porque é engraçado Pelo nome dela Incendiária É uma IPA Mas não é uma IPA Que agride Tanto a minha pessoa Ah, isso é um ótimo de cerveja Tanto que eu consegui Não fazer careta Você viu, né? Incrível, incrível É, isso fala muito bem A respeito da cerveja Eu achei ela amarga, sim Mas não é algo realmente assim Caraca, meu Deus Que amargo Tu quer ver uma coisa engraçada? O amargo da Da hora que a gente tomou Que tinha café Na Candace Era um amargo Que vinha na garganta Que é aquele amargo Depois que você toma o café Você sente e tal O amargo Dessa cerveja Que vem na língua Sim Na boca Como eu tô aquela premiada Fica até fácil Só lá, né? Porque, né? Só nota, assim, olha Ok, vamos lá Eu acho Então, é aquela questão É uma IPA Que não me agride tanto Mas é uma IPA Eu vou dar um 6 Ah, o 6? Tá bom, justo Cara, 6 na boa Pra... Se já teve IPAs Que você botou lá em macho, né? É verdade, é verdade Cara, é uma IPA Muito legal Eu acho que ela merece A premiação toda que ela tem E por isso A minha nota pra essa cerveja É 8 Uau! É 8 É uma boa IPA Eu beberia em profusão Uau! Essa viagem foi incrível A sapatista definitivamente Merece o selo de Você precisa provar essa E justamente por isso Nós vamos deixar Todas as redes sociais E os contatos dela Aqui na descrição Desse vídeo Se você gosta de cerveja boa Independente do seu gênero Você vai querer provar, cara E pras manas Vamos apoiar o mercado cervejeiro E a produção das mulheres Vale pela breja E pela representatividade? Muito obrigado, sapatista Por esses trabalhos incríveis Nós certamente vamos repetir a dose Curtiu a ideia? Encomenda com a sapatista sobreja Que ela entrega em vários lugares do Brasil Curtiu o vídeo? Se inscreve no canal E ativa o sininho, cara Tem muita coisa boa por vir Você tem uma cervejaria artesanal E quer ver a gente degustando aqui no canal? Manda um direct pra gente Ou um e-mail Os endereços estão aqui na descrição do vídeo E aparecendo aqui na tela Aproveita e saiba a gente lá, cara A gente se vê semana que vem sem falta E se você achou esse vídeo legal Deixa a sua digital Tchau